Boas pessoal, tudo bem? Aqui é o Fabio, é o Mr. King e estamos aqui para analisar a performance da América Chaves com o CCP, o programa de acabamento para criadores de conteúdo, onde vamos testar desta vez a versão 5 estrelas ao máximo duplicada e a versão 6 estrelas a rank 3. E mesmo para comprovar isso temos então aqui só um filtro que aparece ao longshot na mesma, mas a ideia é, tal como foi com o vídeo do Hércules, testar a versão 5 estrelas ao máximo para ver a funcionalidade da habilidade característica. Em relação a 6 estrelas, que desta vez é a mesma rank 3 para ser diferente da versão do Hércules, é para testar ela por base e sinergias também. Portanto vai haver diversas lutas, nós vamos testar porque ela é uma campeã diferente do costume dos místicos. Portanto vamos começar pelo Reino das Lendas novamente e explicar mais ou menos como é que ela funciona para terem uma noção de como usá-la. A minha ideia sempre aqui era aproveitar a terceira dimensão dela da zona negativa, onde consegue-se então impedir a quantidade de poder ganha por habilidades, não de se acertar ou ser acertado. E vai haver uma luta muito importante sobre isso mais à frente do vídeo, mas era prender literalmente o oponente com isso. Depois usava então a dimensão negra, ou Dark Dimension, para conseguir o primeiro especial e aproveitar isso. Que é uma funcionalidade que tem, que é em relação a regenerar com o segundo especial e também levar o dano de volta para o oponente quando ser atingido. E depois disso tudo, já ter duas barras de poder e algumas dimensões carregadas, era usar o segundo especial com a dimensão de Utopia. Para conseguir então ter imenso dano, extra graças a ser essa dimensão última ativada. Posso usar novamente a segunda dimensão da Dark Dimension ou da zona negra para conseguir então regeneração. E no caso da última dimensão da zona negativa é usar para ficar não bloqueável, mas isso é mais de utilidade. E a ideia mesmo aqui era essa, manter essa rotação de ataques pesados na parede, prender o oponente. Primeiros especiais para ir ganhando também algum poder aí como há mais dimensões. E depois o segundo especial e isso é mesmo o base dela. E esta luta pode ser também muito boa para mais à frente explicar algumas das fraquezas que ela tem e as vantagens também. Porque é uma campeã muito mista nesse sentido. Porque ela não unou os bónus, ganha benefícios do oponente ter bónus, justamente com as dimensões dela. Para ganhar mais ataque e resistência a energia. E é algo semelhante por exemplo ao nó que há nas variantes para beneficiar então os místicos. Tendo em conta a quantidade de bónus que o oponente tem. Daí por exemplo aquilo que tinha de ser bom nesses senóis porque ela também não anula bónus. Só que o problema dela é que se não houver bónus e até mesmo com os bónus não consegue ter um dano tão alto como devia. Portanto que eu não vou mostrar a luta inteira e vou mostrar lá mesmo para esses exemplos. De seguida temos a habilidade característica e vamos na mesma aqui pelo reino das lendas. Para conseguir perceber também a diferença em relação às 6 estrelas. E a ideia então com estar duplicada, diria que é bem melhor estar duplicada para casos em que não há bónus. Porque ajuda nesse sentido. Mas não é recomendado mesmo estar a fazer de propósito por causa disso. Claro que vai ajudar também quando há bónus. Mas a ideia então é quando ela tem mais de 3 dimensões ativas. Fica sobrecarregada. Ganha mais potência no aumento de ataque e resistência de energia que ela tem. Portanto nesse sentido pode ajudar. E também compensar lá está por não haver bónus. Além de o segundo especial ativa uma dimensão extra com base na que fosse a ser ativada pelo ataque pesado. Portanto imaginemos agora que quando eu for para o segundo especial em vez de ganhar uma dimensão vamos ganhar duas. Portanto aqui vamos seguir então. E temos ali duas dimensões de utopia. Portanto nesse sentido ajuda. E claro também ajuda para o aumento de dano que isto temos. Mas a ideia dela de estar duplicada ajuda ofensivamente. Quando tem bónus ainda vai ajudar mais. Mas acho que ainda é mais requisitada se o Alponet não tiver bónus como é o caso daqui. Mas não sei se compensa mesmo assim. No máximo estar apenas despertada para conseguir então a dimensão extra. Mas pelo aumento da potência não acho que não vale mesmo uma pena os níveis. Nesse sentido pelo menos estar duplicada. No mínimo dos mínimos. No máximo dos máximos. E nestas lutas aqui eu vou usar a 6 estrelas de rank 3. Com a sinergia só mesmo para explicar o que é que a Duma faz. A sinergia da Mulher U que é aumentar a potência de dano extra do segundo especial. Com o Hood é para aumentar a regeneração que nós conseguimos com a dimensão sombria. Com o Aniquilador é cada acúmulo da zona negativa dá 1% de uma barra de tempo a cada segundo. E com a sinergia do Mojo é reduzir a duração de insuperáveis que não é o importante. Neste caso deste teste é a utilidade que ela tem de insuperáveis. Mas tem a par também dos místicos ganharem então um bónus de ataque. Podemos dizer assim quando um bónus pirar ou for anulado no oponente. Além de também temos a sinergia do próprio do Mojo com os outros campeões de equipa. De 7% de poder ofensivo. Portanto também ajuda. E agora vamos saltar para a parte das coisas boas sobre ela. As vantagens que ela tem. E estamos aqui na missão 6.3.3. Onde temos os nós de resistência. Para conseguir então um bónus para beneficiar o aumento de ataque que ela tem. E tendo em conta o limite máximo de 9. Seria 9 bónus ou dimensões. E ambos contam. Portanto poderia subir ainda mais o ataque se esse limite não fosse tão baixo. Podemos dizer assim. Porque tendo em conta os bónus que se tem consegue subir logo a mais de 9. Tendo em conta a mesma resistência só. Porque no caso do Raynegro até tem a parte também de ataque dela. E as dimensões também aumentariam um bocadinho. E nesse sentido eu recomendaria por exemplo subirem esse valor. Para ela ser um bocadinho melhor. Mas mesmo a utilidade que ela tem. Como acabaram aqui de ver com o segundo especial. É esse segundo especial. Graças ao aumento de ataque também ainda dá mais dano. E juntamente com a dimensão de Utopia. Consegue dano extra. Portanto é literalmente a rotação que tivemos a fazer com o Soldado Invernal. Mas agora aqui temos mais ataque. Tendo em conta os bónus do Alconente. E levamos também socos na cara. Mas tendo em conta aqui mesmo sinergias. Podemos usar também aqui o segundo especial. Com a regeneração. Conseguir regenerar um bocadinho. Não é tão potente como a Quervoente. Isso é algo que eu digo logo. A regeneração mesmo assim não é tão alta como poderia ser. Porque é baseado no dano causado. Mas a percentagem é muito baixa. Portanto não regenera sempre muito. Mas a ideia sempre destas lutas é a mesma com o Soldado Invernal. Para conseguir depois o grande segundo especial. Mas aqui temos a luta com o Heindel. E depois vamos então de seguida para a luta especial. Em relação ao poder que ela consegue controlar. Mas esta luta foi boa. Porque tivemos muita sorte com os críticos. Além dos bónus extra que o Heindel tem. Em relação mesmo ao primeiro especial. E ao ser atingido. Portanto temos essa ajuda. Que pode ser bastante boa. Além também de conseguimos nos rezonar e tudo isso. Mas temos que ter atenção para que como ela não consegue anular a armadura. Não vamos com o segundo especial. Se não dá problemas. Portanto nesse dia temos que ter cuidado. Mas vai ser muito bom mesmo por causa desses críticos. Para mostrar que. Num momento certo. Ela consegue ser bastante boa. Deu para ver agora por exemplo o dano. Mas ainda vai haver um segundo especial mais potente. Por isso. Num momento certo ela consegue ser. Mas mesmo num momento certo. Ela não consegue ser tão boa. Como outros místicos. Nessa mesma ideia. Portanto. Por exemplo. O Long Shot. Anula os bónus. Sim. É um facto. Ela não anula. Mas o dano dela. Mas o dano dela é muito. Ou nesse caso. O dano dele é muito maior do que o dano dela. E outros campanhas também conseguem anular bónus. E dar dano. Por exemplo simbion de supremo. É um aumento muito grande. Tendo em conta isto. E agora temos a luta com o Hyperion. E é aí que vai dar mesmo para se perceber. A relação que ela tem. Em relação mesmo à zona negativa. Porque a zona negativa vai acumulando. Claro que sofre a redução de duração. Quanto mais desta dimensão ativa nós tivermos. Mas a potência acumula. Portanto. Cada dimensão negativa. Vai então. Ou zona negativa neste caso. Vai nos então permitir cancelar o poder do Hyperion. E vai se tornar bem interessante. Porque agora se repararem. Ele tem o ganho de poder. E está aí a perder poder. Porque ele ganha poder ao ser atingido na mesma. Mas como temos várias zonas negativas. Conseguimos inverter o poder que ele ganha. E isso ajuda bastante. Bem tanto que vamos prender ele por muito tempo ali na parede. E se tivéssemos era a luta completamente inteira. Só ataques pesados e estava tudo bem. Tínhamos de ter atenção às vezes. Porque por exemplo. O poder começava a subir mesmo para a primeira barra. Tendo em conta o poder que ele recebe ao ser atingido na mesma. E enquanto eu não tinha ganho de poder como bônus. Não conseguia então. Basta inverter o poder tendo em conta isso. Mas será muito bom por exemplo. Imensos casos. Que o ganho de poder vai ser bem grande. Pode ajudar por exemplo contra um Vis ou um Axe. Só que ela não tem a imunidade a nada dele. Nem consegue anular o bônus. Portanto tem essa limitação. Mas antes de poder bem grandes. Ela será muito boa por lá. Portanto conseguiu tratar desta luta num instante. E por último temos a luta só do Yondu. Que eu quero mostrar. E neste caso aqui. É 5 estrelas. Completamente sozinha na equipa. E com pouca vida de propósito. Que eu também fiz testes com as 5 estrelas. Neste mesmo caminho. Tivemos a ver. Mas sem usar sinergias. Algumas com as 5 estrelas. E eu quero mostrar esta luta em especifico. Só para alguns casos. Mesmo para mostrar. A resistência dela. Que é outra coisa bastante boa. Que não tem uma proficiência de bloqueio. Mesmo de topo dos topos. Mas é muito muito sólida. Portanto nesse sentido também ajuda. A conseguir ser resistente. A compensar a vida baixa. Quer a parar. Quer mesmo também depois. Porque tem a regeneração. Que por mais que seja baixa. Também é uma ajuda. Portanto nesse sentido também temos essa opção. Para conseguir beneficiar. Portanto também temos mesmo. Algo que convém mostrar aqui. O quarto não é a melhor coisa. Por exemplo agora. Vamos ter que levar com o segundo especial. Por causa do Yondu. Não querer usar os especiais. E vamos ficar. Ali mesmo. A rasquinha de morrer. Por causa de ter levado o último gol. Para tentar esquivar dele. E vamos dar a volta à luta. Por causa dessa regeneração. Que consegue mesmo. Dar essa salvação. Portanto é outro ponto. Que eu achei. Seria importante mostrar. Portanto a ideia é. Então usar o segundo especial. Com a dimensão sombria. Para conseguir regenerar. Parte do dano causado. Que novamente é pouco. Mas vamos fazer então a rotação. E depois temos então. Isso. Que nos faz dar um bocadinho mais segurança. E não é que seja mesmo o foco dela. Mas ajuda nestes casos. Por exemplo. A unha profissia de bokei. Agora quer falar sobre as vantagens. E aí é um tópico mais misto. E ainda estamos na mesma missão. Para mostrar que. Ela é mais ou menos uma mística. Que é boa e mau ao mesmo tempo. Por diferentes valores e fatores. Porque primeiro de tudo. Ela tem o facto de não anular bônus. Pode ser bom em casos que somos penalizados por anular bônus. Por exemplo. Mas um exemplo bom para ser mau. É também este nó. Porque as resistências estão a fazer uma diferença. No dano também dela. Estão a resistir ao dano dela. Mas sejam bônus que aumentam o ataque dela. São bônus que impedem o ataque dela. Portanto. Nesse sentido é mau. Depois tem também a parte. Que ela tem então. A regeneração dela. Mas não é tão potente como devia. Por exemplo. E por exemplo. Também ela tem o controle de poder. Como estávamos com a luta do Hyperion. Mas é o poder de habilidades. Portanto. Imaginemos lutas de energizar. Não vai fazer nada. Porque é o poder que o Obnete ganha. Ao ser atacado. Claro. Nem todos os místicos. São supostos ser mesmo. Os deuses. Para todos os tipos de casos. Mas pela utilidade que ela tem. Poderia ser mesmo muito boa. Nessa utilidade. Só que. Falta-lhe dano. Para compensar ter essa utilidade em específico. Por exemplo. Ok. Em lutas com imensos bônus. Ela é extremamente boa. Tipo ongshot. Mas não é tão boa assim. Consegue ter um dano bem razoável. Não diria que. É um campeão mesmo. Muito, muito mal. Por exemplo. Eu recomendo. Por exemplo. Aumentarem. Ou a quantidade máxima. Que ela pode ganhar de ataque. Pelo menos. Nem diria resistência de energia. Mas pelo menos. A quantidade máxima. De acumulação. De ataque. Ela pode ganhar. Com as dimensões. E com os bônus. Do oponente. Seria uma coisa boa. Ou também. Aumentar o ataque. Base dela. Porque ela. Numa luta sem bônus. Faz muita má figura. Por exemplo. Mesmo. A luta. Do Reino das Lendas. Ela demorou. Imenso tempo. E agora. Após esta luta do Yondu. Até vamos saltar. Para lá. Para mostrar que. Foi muito fraquinha. Nesses casos. Que não há bônus. Por isso. Vamos voltar então mesmo. Sinergias aqui no reino. Mesmo com os críticos. Que ela consegue ter. Ela é literalmente. Sem quase ataque nenhum. Em relação mesmo. A luta normal. E depois tem o segundo especial. Que é dano grande. Mas não tão grande. Como devia. Portanto. Faz sentido mesmo. A etiqueta que ela tem. De ser mesmo. Um burst of damage. Ou seja. Mesmo um grande dano. Em um curto espaço de tempo. Mas até nesse sentido. Não parece muito. Muito boa. E coisas que também. Podem penalizar. É outro exemplo. Que o Reino das Lendas tem. É a inteligência artificial. Que não colabora connosco. Porque podemos tentar ser agressivos. E a inteligência artificial não deixar. Entretanto. As dimensões vão acabando. Portanto. Perdemos essa utilidade que temos. E no outro sentido. Também. Ela é dependente dos especiais. Portanto. Tal como Hércules. Se tirarmos o poder dela. De alguma outra forma. Ela não consegue fazer nada. Portanto. Consegue cancelar logo mesmo. Nesse sentido. E no máximo. Pode ser útil para a defesa. Com a dimensão negra. Ou a dimensão sombria. Que é a segunda. Mas ao mesmo tempo. A parte que ela reflete o ataque. Não é muito grande também. Portanto. E só pode acontecer. Se impedirmos o ataque pesado dela. Ou se ela conseguir. Então nos acertar. O ataque pesado depois. Portanto. Não sei se. Falta-lhe qualquer coisa. A extra. Além de uma mudança. De valores. Mas ela é dependente. Da inteligência artificial. Colaborar. E é dependente. Do poder. E é dependente. Mesmo de casos específicos. Que ela pode brilhar. E mesmo assim. Não brilha tanto. Fiquei um bocadinho triste. Nesse sentido. Claro. Que pode haver mudanças no futuro. Mesmo se energias. Que potenciem dela. Muito mais. Mas. Ela tem uma utilidade. Bastante boa. Eu diria mesmo. Nesse sentido. Tem a utilidade. De reduzir. A potência de fúrias. Cruelidades. E etc. Como homem dragão. Com a primeira dimensão. Tanto ajuda. Nesse sentido. Também como homem dragão. Temos a parte. Mesmo de conseguir. Então refletir. O dano. Com a dimensão sombria. Potência mais. Potência mais. Nesse sentido. Ou pelo menos. Conseguir ser um valor. Mais elevado. Através de algum outro fator. Mas. Não é que seja. Algo recomendável. E também. Quando é no segundo especial. É para regenerar-se. Que é bom. Mas também é baixinho. E na terceira. É no segundo especial. Ser não bloqueável. Dimensão negativa. Ou zona negativa. Ou então. Ficar com a redução. De poder. De habilidades. Se fosse poder. Em geral. Seria bem melhor. Mas. Essa utilidade que ela tem. É demasiado específica. E. Nem nesses casos específicos. Ela consegue brilhar. Tão bem. Como alguns outros campões. Portanto. Acho que esse é mesmo. O resumo final. Que eu tenho a dizer. Portanto. Então ficamos por aqui. Neste vídeo. Sobre a América Chaves. Eu tentei mesmo. Explicar. Tudo como ela funciona. Onde é que ela é boa. Onde é que ela é má. Desvantagens e desvantagens. Também a habilidade característica. Portanto. Eu espero ter conseguido explicar. Tudo isso. E os peguem. Hão gostado. E podem dizer. A vossa opinião. Nos comentários. Sobre a sua performance. Que. Como eu disse. Acho que esteja um bocadinho. A desejar. Que poderia ser. Pelo menos. Um bocadinho melhor. Nos casos específicos. Em que ela tem. Porque não é. Mesmo aumentar. Se calhar. O ser tão específico. Claro. Que podia também beneficiar disso. Mas. Pelo menos. Aumentar. Os valores de ataque. Dela. Ou. De acumular. Em relação a dimensões. E botas. Portanto. Fico por aqui. E se não tiverem subscritos. Subscrevam. Por mais que um título. Nenho de campanhas. Nenho de campanhas. Há próximos dias. Muitos vídeos. Quando apanhar. Já há um bom tempo. Eu espero que gostem. E que seja bem informativo. Para vocês. Portanto. Preparem-se. Mas é isso. Sou o Mr. King. E até a próxima. Fui. Fui. Fui.